Tá gravando? Oxi! E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso novo carro, nosso novo primeiro carro Antes de eu mostrar pra vocês, seguem o Instagram que tá na descrição, ThiagoLeonautix Que lá é muito importante, lá eu aviso quando acontece qualquer coisa aqui no canal, quando sai vídeo Então segue lá que é muito importante Só pra lembrar que esse vídeo aqui não é postental ou algo do tipo Eu sempre gravei as coisas que acontecem comigo ou com minha família aqui no canal Desde os meus 14 anos, 13 anos Então não leve a mal vídeo, porque também não tem nem como eu ostentar, porque não é nenhum carro de luxo Se fosse uma Ferrari, eu poderia estar meio desumido Mas é isso, então eu vou pegar aqui minha GoPro Porque eu vou descer lá e vou filmar com a GoPro lá embaixo, que fica melhor, com o celular fica ruim Então vou mudar agora a filmagem pra GoPro Já comecei a falar errado Então vou mudar agora a filmagem pra GoPro e eu já volto com vocês Bom galera, já tô aqui dentro do carro Eu vou tentar gravar um pouco por fora pra vocês Eu não sei se eu vou ter coragem, porque tem muita gente aqui no condomínio que fica olhando Vai dar uma vergonha, né? Mas seguinte, esse daqui é um Polo 2013 É 1.6 Minha mãe comprou ele porque antes da gente Só teve um dono Antes da gente, então a gente é o segundo dono desse carro Tá novinho, meu irmão Eu não entendo muito bem de carro, mas vou tentar mostrar pra vocês o máximo aí que eu sei, pelo menos Ele é todo elétrico, os vidros, as quatro portas dele é todo elétrico O banco dele não é de couro, nem da frente, nem de trás Porém tá novinho esse banco ainda Como ele é todo elétrico, pra mexer no retrovisor, nos dois retrovisores também é elétrico Tem que ligar o carro e mexer aqui, ele fica a luz do carro Aqui ele já vem com um som, cara Isso foi muito bom porque eu não sei se a gente ia botar um som agora, se viesse sem Então minha mãe já tava procurando um carro com um som E ele já vem com um som bem da hora Não é aquele somzão que os caras colocam atrás do carro, mas dá pra ouvir bem Tem duas caixinhas de som atrás e uma na frente de cada lado Que deixa um somzinho, ó Top Então vamos lá, vou ligar aqui pra vocês Eu não vou sair com o carro, galera, porque eu acabei de tirar a carta Acabei de passar pela prova Ainda não chegou a minha provisória Então eu não posso sair com o carro Mas se vocês quiserem, comentem aí Que eu vou gravar dando um rolê com o carro, dirigindo pela primeira vez com a carta Provavelmente semana que vem ou na outra semana Então comentem aí Então hoje eu não vou dar um rolê com vocês Porém, eu vou ligar o carrinho aqui pra vocês darem uma olhada Ele é gesto eletrônico, então tem que esperar ele fazer esse barulhinho e ligar E vou ver se eu consigo ligar o som aqui, ó Pra vocês verem Vou deixar no mudo aqui por enquanto Porque tá tocando uma radiozinha e a música é legal, mas não vou escutar Vou deixar no mudo por enquanto porque eu trouxe aqui um pendrivezinho Que eu coloquei algumas músicas, alguns sertanejos e alguns funks Então vamos ver se vai funcionar Então vamos ver se vai funcionar Eu nem sei onde coloca isso daqui Tem onde colocar? Tem Calma aí Vamos tentar colocar aqui, ó Calma aí, onde que muda? Onde que muda? Eu não sei mudar isso aqui, véi Aqui desliga, eu sou um animal Onde que muda isso aqui, véi? Achei Vou tentar achar um funkzão aqui pra botar Calma aí Bora ver um pouco a altura de som Tá, ele aumenta bem mais Eu não sei qual que é o limite Coloquei no volume 20 Eu não vou colocar ele no máximo Porque eu tô dentro do condomínio aqui O pessoal vai reclamar Mas é isso, galera Gasolina, 30km pra andar Depois que a gente sair Eu vou ter que... Deixa eu desligar o som aqui antes Vou deixar aqui o pendrive Depois que a gente sair Eu vou ter que ir no posto pra encher Deixa eu desligar o carro, né? A chavezinha é essa daqui, ó Virou É isso, eu não sei muito o que falar do carro, cara Eu acho que é só isso Ele tem umas coisas a mais Tipo pneu, essas coisas Mas eu não entendo muito bem sobre isso Queria mostrar pra vocês mais o interior do carro tudo, ó Acho que já deu pra vocês verem bem Não esquece de comentar aí Se vocês querem que eu grava um rolezinho com ele Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curtiu Deixe seu like Comente aí alguma coisa Queria dar os parabéns à minha mãe Ela não vai ver o vídeo, mas Esse carro é dela Minha mãe conquistou isso Com mais de 40 anos E ela tá conquistando o primeiro carro dela Então Parabéns, mãe Não tá assistindo o vídeo, mas parabéns Como eu já falei Já gravei muito vídeo falando da minha mãe Então Esse carro é dela É nosso, né? Ela não dirige ainda E eu vou dirigindo por enquanto Mas Tenho que dar os parabéns pra ela Porque é um puta de um carrão Sabe? Não é aquele carro top de linha Mas pra gente tá, mano Tá maravilhoso Tá maravilhoso E é isso então Até o próximo vídeo Segue a rede social Instagram na descrição E eu não vou dar uma acelerada aqui O carro nem nada Porque, mano Eu botei o som aqui A vizinha a gente já olhou Já com uma cara Então É isso então Até o próximo vídeo E tchau